Oi, somos a Turma da Floresta. Se tiver um problema, puxa a alavanca, a fumaça sinaliza e chegaremos num piscar de óleo. Turma da Floresta ao Resgate. A serviço de Sua Majestade. Não me deixam dormir até quando estão dormindo. Banzai! Pronto, agora é isso. Amiga, eu preciso dormir mais. Amigos, se precisam de nós, mesmo no meio da noite, nós temos que ajudar. Turma da Floresta. Pessoal, vamos, acordem. Turma da Floresta. Arranca, vamos! Dormição! Tchau, tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Por acaso estou sonhando? Dois Gilberts pelo preço de um? O meu nome é... Gildas, meu irmão. Mas, Gilbert, você nunca disse que tinha um irmão? Ah, olá. É um prazer conhecê-lo. É um prazer conhecê-lo. Tá brincando? Bem, meu amigo, o que o traz aqui? Os koalas sequestraram nossos pais. Por que não disse logo em vez de perder tempo respirando? O que aconteceu? Estão em perigo? Eu não sei. Levaram a gente pro topo de um penhasco. Tavam colocando a mãe e o pai numa gaiola. Nesse momento eu nocauteei o koala que tava me vigiando e dei no pé. Você nocauteou um koala? Absurdo. Mas, Gilbert, é verdade. Miguel vai bater koalas maus e salvar a família do rato irritadíssimo. Esses koalas vão se arrepender do dia em que mexeram com os pais do Gilbert. É entre nós, Gilbert. Você é muito mais bonito que o seu irmão. É até difícil acreditar que são da mesma família. Eu sou Gildas. Que bobeira minha. Sabe, Gildas, eu tô muito animada por finalmente conhecer a família do Gilbert. Como ele era, pequenininho? Aí, acabou o bate-papo? A Dinamito Nois, da família da Explodium Cegos. Também conhecida como Explosão Bomba Nois. É extremamente rara. Quando ela entra em contato com uma chama, o pó de dentro explode produzindo um brilho muito ofuscante. Que legal. Espere só até a mãe ver isso. É só uma nois. Só uma nois? Só uma nois? Gilbert, você está falando sério? Vejam só, crianças é graças a espécies raras como essa que eu me tornei o mais famoso botânico da floresta. Assim como meu pai antes de mim e o pai dele antes dele. E em breve será sua vez. Pai, tem uma coisa que eu preciso dizer. Nós já conversamos sobre isso. Bom, Gildas e eu não queremos ser botânicos. E o que querem ser? Levamos em conta muitos pensamentos e concordamos em nos tornar super-heróis. É verdade, Gildas. Quer mesmo fazer isso? Claro, nós fazemos tudo juntos, não é mesmo? A gente não estava só brincando, não? Mas você e eu fizemos um pacto. Você estava falando sério? Eu sempre quis ser um botânico. Gilbert. Acho que esse é o lugar onde eu vi a mamãe e o papai pela última vez. Esperem, percebem com quem estão lidando? Somos a turma da floresta. Sou Morrício, grande tigre guerreiro. Mesmo o grande tigre guerreiro deve curvar-se diante do rei. E eu sou a princesa Capriciella. Meu docinho de goiaba, nosso plano funcionou como esperado. Deixamos o Tarso escapar e ele nos trouxe diretamente para você. Papazinho, não te prometeu alguns brinquedos especiais extras de aniversário? A turma da floresta é minha! A turma da floresta! E aí, mudou de ideia? Aceitamos. Desde que você não prejudique os pais do Gilbert. Sabe a decisão. Vamos tomar da floresta! Vamos brincar um pouco! Não, 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 pequeno mirtilo. Espere seu aniversário amanhã. Tudo bem, tudo bem, minha cerveja Calminha, vai em frente Vamos brincar agora Vamos, vamos, vamos Eu disse vamos Pai Guardas Obrigada, maravilhoso papai Acho que é hora de dormir, minha banana Vamos colocar os brinquedos em sua caixa Vou estar lá para você amanhã Mas papai, já que amanhã é meu aniversário Você acha que poderia ter alguns fogos de artifício bonitos Na minha festa de aniversário Isso poderia me fazer tão feliz Você consegue isso? Fogos de artifício, ideia maravilhosa Oh, meu bebê Eu não vejo há muito tempo Por que temos que nos reunir assim? Ele perdeu peso? É o que acontece quando você é um super-herói Simplesmente não tem tempo para comer Oh, está tentando nos dizer alguma coisa Disse para não nos preocuparmos Vocês estão vindo com um plano para nos tirar daqui Até parece Eu perguntei se ele come frutas e legumes pelo menos cinco vezes por dia Ele disse não Eu estou dizendo, é por isso que ele está tão magro Pobre Gilbert Todas essas emoções mexeram com ele Não, não Gilbert está usando o nosso código secreto Foi o meu pai que inventou Se formos sequestrados pelo nosso conhecimento secreto de planta Gildas Lembra daquela caminhada com o pai? O dia que encontramos a nós, Dinamito Claro que você lembra O dia que você me abandonou Eu não abandonei você Você foi o único que nos deixou Já esqueceu? Você foi o único que saiu sem mim É, mas você não deve ter mudado de ideia mesmo Amigos, não acham que é hora de fazer as pazes? Vocês são uma família e família sagrada, certo, Júnior? Gildas, eu acho que o meu pai estava certo para começar Essa nós com certeza veio a calhar Acordem, brinquedos! Eu quero meus fogos de artifício essa noite Vamos trabalhar bem agora! Tudo bem! Tudo bem! Vamos, cabalinho! Vai, vai, vai! Está pronto? Cara princesa Está prestes a experimentar os mais belos fogos de artifício que já viu Meus fogos de artifício serão tão bonitos! Nananá! Tudo bem! Uau! Isso é impressionante! Eu vejo o Paísca por toda parte! Não consigo ver mais nada! O Tigre e o seu mando nos pegarem uma armadilha! Vou tentar libertar os Tórceos rápido atrás deles! E cortem a corda! O Filão! Cortem a corda! As nozes ofuscantes são muito eficazes Elas cegaram os coalas e eles vão ficar cegos por 10 minutos Isso nos dá tempo de libertar os nossos pais e fugir! Miguel, eu pego os da direita e você pega os outros! Eu quero me vingar dessas coalas! Eu gostaria de mostrar a alguém que eu sou perfeitamente capaz de nocantear todos sozinho! Ai, 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 ai! Não! Guilta! Guilbert! Patrícia! Guilbert! O lugar é agradável e acolhedor. Mas seus vizinhos, francamente, podem ter salvado nossas vidas. Mas são um pouquinho barulhentos, não são?